O que é que mudou aqui? Estamos com um caixa de 8, né? Quando você se sentir confortável. Diferença, né? Está carregado. Qual caminho que você trabalha? Ah, está carregado? Ah, é legal. Qual o caminho que você trabalha? Agora estou em uma Sprinter. Qual o caminho pequeno. É? Um fogãozinho, né? Pode passar a linha. Será que passei? Passa. Ah, eu diria que fala que será. A habilidade, mostra. Será que ele vai sair do sino do truque? Acho que não. Pode ir que aqui vai. Ah, vai sair já. Vai sair. Vai sair. Fazia de boa. Vai tira não. Aí está longe. Ele pesado está legal ainda. Ele tirou para você passar. Abre lá. Pronto. Pronto. Só toma cuidado porque toda hora você está passando do gílio. Está. Está. Porque está parado aqui. Mais suave. Está carregado. Não é assim mesmo? Não está acostumado com a Sprinter? É, faz um tempo já. É, é diferente mesmo. Se bem que esse dia eu estava com a 34 e... 40 toneladas. São os picos esse dia. Assim. Você conheceu... Você conheceu... Você andou no modelo anterior, no 370? Aham. Esse aqui está com um grupo estágio de freio motora. Primeiro estágio vai a freio com 3 cilindros. Segundo estágio no total com 6 cilindros. Ah, legal. Dá uma mudada. Indicador de marcha, né? É, modicou o painel. Indicador de marcha. A cama deu modificada aqui para aumentar o espaço na cama. É, o que eu estranhei é que tiraram a saída de ar aqui, né? Da traseira ou... É, deu uma modificada. Esse motor aqui é eletrônico. Então, modificou um pouco a aspiração de ar. Então, não precisava daquele trambolhão que tinha atrás. Mudou o percurso também aqui, né? Que era ali dentro, ali no ano passado. Ano passado eu não estava aqui. É, fazia ali e voltava no mesmo lugar. Então, esse modelo eu acho que estava lá em Barulhos, não estava esse caminhão aqui? Estava. Só que estava vazio. É, estava vazio lá. É, ficou até gostoso agora de... Tem que ser peso, né? Tem que ser peso para... Aí você trabalha na... Na... Na irmã. Na irmã mesmo. Não é da concessionária aí, gente? Não. São Paulo. É, tá bom. Dá para... Olha lá, Elio. 43, olha lá. Olha lá. Bom é que... Conta com o trânsito, né? Mas aí que é bom, né? Que aí já sente como é que é no dia a dia. A arrancada, a retomada. É. 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 Velocidade de cruzeiro é tudo igual, né? Praticamente. É só o domínio no volante que... É. Que muda mais, né? É. Mas é interessante isso. Mas subiu bem, hein, meu? É. É. Saiu assim, né? Dá uma... Esse caminhão aqui tem força bastante. Tem um toque legal. Sabe bem. Tem, né? Em comparação ao 320, ele ganhou muito torque, né? O cara ficou bruto, o bichinho. É. Aí, Elio, vamos pegar pra cá e vamos pra Ilhota? Vamos pra Ilhota. Vamos buscar o Alex. Pra cá, né? Direito, tá? Aqui? Dá. Ah, vamos andar, mano. É tudo justo, né? Que é cabo agora, né? Esse caminhão da Rodô Júnior é bonito, hein? É, é verdade. Sempre tem, né? Na rodagem. É, o silêncio também. Número 5, muita coisa. Vantagem, né? Até a retomada ele vai bem, né? Tá, ó. A carreta tem que ficar sobrando o motor. Se você não troquei, pai, eu não vai, hein? Desculpa, confortável. O que você achou alguma coisa? Esse caminhão é gostoso, velho. Sempre tem. Os coxinhos da cabine, alguma coisa assim, né? Muito certo. Mas é diferente. Tá um pouco mais macio. É. É, o percurso ficou maior mesmo, né? Parece que tá demorando um pouco de chegar lá. Mas é bom, dá pra sentir melhor o caminhão, ver as diferenças. Tá legal o percurso desse tipo. Tá legal o percurso desse tipo. Tá legal. Tá legal. Bom, já era referência em silêncio essa caminhão, né? O motor mais silencioso com melhor ainda. É, tá show, hein? É. Olha lá o vovão da Contato ali, ó. Falta própria, né? Tem gente que diz que o Contato não tem FH, só tem Scania. Tá traçado ainda, hein? Olha lá. Procura lá o adesivo agregado. É. Cadê o Amaury agora, hein? Pode abrir bem. Já costa aberto ali. Isso. Pode abrir mais aí. Acabou. Deixar aqui mesmo? Isso, isso, isso. Enfim... É aprovado. Senhor, muito obrigado. Agora, vamos lá. Valeu.